Eu assisti o pior filme já feito na terra, e assim, não é pior porque a qualidade é ruim, não é pior porque os efeitos são mal feitos, é só traumatizante. Olha isso, basicamente eu tava no TikTok e apareceu um cara falando, esse filme aqui é o filme mais bizarro já feito, eu falei, vou ver, vamos ver o que que tem nele, vou procurar. Ah, esse filme é proibido no Brasil, não veja, você vai ficar traumatizado, eu falei, nada, que nada, você tá inventando, e eu queria ver do que se tratava, procurei, achei o filme. Eu juro pra você, o filme tinha uma hora e meia, eu assisti 15 minutos no total, porque eu só fui pulando, porque chegou um ponto que eu falei, não, só não, eu só não, eu só não quero saber. Deu, pulava, 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 tinha um diálogo, daí eu entendi uma parte, pulava, 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 e tinha uma cena traumatizante. E agora eu vou contar pra você, porque eu sei que você tá curioso também, basicamente eu vou contar a história do filme pra você, ok? Se prepare, pegue sua pipoca, pegue seu gadernal, e venha comigo, lembre-se do Rivotril também. A gente tem um ator, um ex-ator de filmes adultos, e ele tem uma família, ele tem a mulher dele e o filho dele pequeno. Beleza, ele tá aposentado, mas ele tá precisando de dinheiro, aí ele tem um irmão também. E daí, a ex-agente dele, que é a mina que arrumava os filmes pra ele fazer, vem pra ele e fala, então mano, seguinte, temos um filme bom pra você, de um cara ricaço, que tá com um plano aí de fazer coisa aqui na Sérvia, o nome do filme é Um Filme Sérvio, The Servian Film, Servian Film. Ah, e daí se você fizer isso aqui pra esse cara rico, vocês vão ter dinheiro até a aposentadoria do seu filho. Ele fala, tá bom, ele conversa com a mulher dele, a mulher fala, beleza, bora lá, faz, faz o que tiver que fazer. Beleza, daí eu pulei, 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 tem uma cena meio estranha, mas que assim, comparado ao que a gente vai ver nesse filme, é uma cena normal, que tem meio que uma menina, sentada numa cadeira, assistindo ele fazendo, né, uma mina fazendo glube, glube nele, uma mulher fazendo glube, glube nele. E daí ele fala, mano, dá pra tirar essa mina aí, eu não tô me sentindo à vontade não. Do nada um cara segura ele pelo pescoço, pelas costas, e a mulher que estava glube, glube nele, morde a peça dele. E daí o cara no ouvido dele começa, bate nela, ela merece. E o cara dá uns socos na mina, e do nariz com a sangra, ela continua glube, glube. Ok, estranho? Estranho. Pulei? Pulei. Próxima cena traumatizante. O que acontece é que ele começa a perceber, e aí a gente já começa a perceber que o negócio não é, é mais bizarro do que deveria. Porque ele meio confuso com o que tá acontecendo, ele liga pro irmão dele, que ele tinha pedido pra investigar os caras, e fala, ô, você achou alguma coisa sobre os caras e tal? Ele fala, não, mas tô procurando e tal, no telefone, meio jogado na cama. Ah, tô procurando aqui e tal. Sai o zoom, e a gente vê que o que que tá acontecendo? Ele está recebendo um glube, glube de uma mulher. Enquanto ele assiste o vídeo da festa de aniversário do sobrinho dele, na casa do irmão dele. Ele, o pai do irmão dele, a cunhada dele e o sobrinho dele, comemorando o aniversário, gravando isso. E ele tá recebendo um chupisco. Enquanto isso, você fala, ok, tá bom então, por que que tá acontecendo isso? E daí até dá um, uma indireta aí, né, que, assim, eu não sei o porquê que esse filme foi feito, entendeu? Então, eu tô até agora tentando procurar algum motivo, alguma ideia, que talvez esse filme seja genial. Eu que não vi, no meio de todo, todo abuso e sangue e coisa esquisita que tinha, eu não percebi a genialidade, né. Mas a mina que tá chupiscando ele, pega e fala, ah, tá acabando o seu tempo e, né, não está ereto. Daí ele só fala pra ela continuar. Meio que dizendo assim, ó, ele deve gostar de umas coisas menos normais. Eu acho também, talvez seja isso, talvez seja essa indireta, talvez não seja. Beleza. Daí acontece mais umas coisas que eu não lembro, meu cérebro apagou. Mas ele vai lá discutir com o cara, com o ricaço, e fala, ó, mano, não quero mais fazer, vocês estão com uns papos meio esquisitos. E daí o rico, louco, das ideias, fala, não, a gente tá tentando criar um novo estilo, indo para um novo patamar da arte. E ele mostra um careca entrando numa sala que tem uma mulher grávida. Até aí, estranho? Que estranho. Mas a gente pensa, ok, tem mina que é grávida e abre privacy pra fazer isso. Você fala, tudo bem, tudo certo. Mas, o que que acontece é, não era o que a gente achou. Ele faz o parto da criança. E aí, eu queria dar o parabéns pra galera do filme aí, tá bom, que os caras se esforçaram pra fazer os efeitos. Só efeito prático, pelo visto. Só, porque, meu Deus do céu, os caras se esforçaram pra um negócio que não precisava. Esse dia eu tava vendo um filme de ação, o cara tomou um tiro, dava pra ver o fundo verde do tiro. Mas daí, nesse tipo de filme, os caras falaram, não, vamos fazer uns efeitos práticos. E daí sai o bonecão lá, que não parece um boneco, mas que a gente sabe que é um boneco. saindo lá e tal. E daí, esse boneco, né, aspas, vamos botar muitas aspas, esse boneco que acabou de nascer. Você sabe do que que eu tô falando? O cara careca, ele, exatamente, com o boneco. Exatamente, 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 assim, eu só pulei, eu só pulei e falei, beleza, chega, não aguento mais. E daí eu comecei a pular mais ainda. E pelo que eu entendi, o que que aconteceu? O cara, o nosso protagonista, ele saiu correndo da sala, ele falou, mano, sai fora, papo de louco. Só agora que ele percebeu, ora, bolas. E daí, os capanga do cara rico foram atrás do nosso protagonista, drogaram ele, deram, como é que é, meio que viagra de touro pra ele. E fizeram ele fazer coito, sem o consentimento, de uma moçoila. Quanto mais absurdo vai ficando a história, mais eu vou usando, eu vou distorcendo as palavras, porque, meu Deus do céu, é inacreditável esse filme, cara. Enfim, contra a vontade dela. E daí, ele já tá louco das ideias, o cara pega e deu um facão na mão dele. E daí ele, como é que eu posso dizer assim? Ele faz um trampo de guilhotina na mina, enquanto está no ato. E continua, até os caras tirarem ele de cima. Eu não, eu, por quê? Quem que é o psicopata que teve ideia desse filme? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Enfim, continuando. E daí ele tá lá drogadão. Ele tenta fugir, mas daí, na verdade, o que acontece no filme é que o cara sai daquela sala que ele tava com o cara rico, vendo aquele vídeo estranho. E daí, do nada, corta o filme e ele aparece em casa, sabe? E daí ele não sabe o que aconteceu. Ele tá com o carro, tá com o nariz machucado. E daí começa ele indo atrás de resposta e com os flashbacks, entendeu? Mas eu tô indo aqui na ideia cronológica do que aconteceu de fato, tá? Não me faz pensar demais sobre isso, pelo amor de Deus. E daí, o que aconteceu depois? O cara tentou fugir. Os capanga do ricaço foram atrás dele. E drogaram ele de novo. E botaram ele num galpão. Que tinha só uma cama. E nessa cama tinha duas pessoas. Uma pessoa mais pequena e uma pessoa mais grande. E o ricão falando. Grava o bagulho aí. E aí? Você não quer fazer o último ato do seu trabalho? Receber seu negócio e viver com a sua família feliz? Beleza. O cara já, depois de ter passado por um monte de coisa. Que foram acontecendo com ele durante o filme. Ele vai. Daí ele vai na pessoa grande. Faz as coisas com a pessoa grande. Que tá tudo... Tá coberto, sabe? Só tá com a parte traseira destapada. Então a gente não sabe quem é. E daí ele vai na pessoa grande. Depois ele vai na pessoa pequena. Dei um cara de máscara. Que já tinha aparecido num bagulho antes. Mas eu não sei o que é. Eu não lembro o que é. Enfim, ele só começa aí na pessoa grande também. Beleza. Do nada chega o ricão. Olhando de perto e fala. Mostra pra ele. Deu cara de máscara. Tira a máscara. E é o irmão dele. É o irmão do protagonista. E dele destapa as duas pessoas que estão na cama. A pessoa grande era a mulher do protagonista. E a pessoa pequena... O filho! Como pode? Onde que os caras estavam com as ideias? Por quê? Por quê? Por quê? Dá pra ver quando eu entro em paranoia, né? Que eu começo a repetir a mesma palavra 50 vezes. Enfim. E daí... A família ali. O pai, o filho e a mãe. Briga com o resto. Consegue se livrar. E deles vão pra casa. Eles ficam traumatizados. Eu acho que eles nem conversam mais. Eu não lembro. Eu só fui pulando. Não vi ninguém conversando. Daí chega uma cena que ele tá os três deitados na cama abraçado. Você pensa... Ok. Talvez tenha resolução pra todo esse trauma que aconteceu numa família inteira. Não. Eles só se abraçam. O cara pega uma arma apontando pros três deles. Um atrás do outro. A cena vai pra uma janela. Que é a janela de fora. E só dá o barulho do tiro. Não tem superação. Não tem final feliz. Não tem moral da história. Não tem nada. Não tem nada. É só um filme. extremamente bizarro. Por quê? Eu não sei. Eu não entendo. Eu vi esse bagulho em 15 minutos. Eu falei... Não é possível. 15 minutos. Eu... Assim... Imagina a pessoa que ela não sabe. Porque eu já fui esperando um bagulho meio bizarro. Mas eu não achei que era isso. Imagina então a pessoa que vai... Ah, olha esse filme aqui, ó. Tem umas ideias meio estranhas. O filme serve. Acho que eu vou... Acho que eu vou ver. Vai ver um bagulho mais arte, né? Muita arte. Com certeza. Muita arte. E daí o cara vem e começa a passar esse tipo de coisa pra ele. Eu... Eu... Tá aí. O pior filme que eu já vi na minha vida. Quem que produziu isso? Quem que foi o diretor desse bagulho? O que que... Vamos tentar pensar. O que que o cara queria fazer com isso? Ele queria mostrar o quão sem sentido e bizarra e sofrida pode ser a vida humana? Talvez seja isso? Talvez seja só um diretor que tem uns gostos bizarro pra fazer filme? É isso, né? Eu só parei nas duas opções, porque... Porque é as únicas que tem, né, amigo? Eu vou fazer o quê? Pelo amor de Deus. Nunca... Não vejo esse filme, ok? Eu já contei o suficiente pra você saber. E o suficiente pra eu querer esquecer o negócio. Esse foi... Um filme serve. Um filme, tem um filme, né, amigo? Quem tem quem... Não conhecem o filme, né, amigo?